Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim, se tome o telefone Você me diz seu nome Que a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu nome E venha ser Uma mulher Pra mim Tem alguém que não sei uma mulher aqui pra mim Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração No seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu nome E a gente então se vê E vem assim E vem assim Vem assim Ou uma mulher Pra mim Faz assim Faz assim Te dou meu telefone Se dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Não faz assim Me deixa ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim